Salve, salve galera da Brazunká, galera boa da Brazunká, estamos aqui para trazer mais um upgrade de Melayne, upgrade de Melayne muito top, hoje eu vou trazer dois clássicos, dois clássicos top que já já até correram, né? Na pista da Brazunká, aqui ó, Monte Carlo e também um El Cameno. Acho que todas essas duas miniaturas, né, esses dois carros, são carros, né, acho que latinos, né, carros ali da galera latina ali. Então vamos lá, vamos para a pista de customização, primeiro vamos para o PC ali, ver algumas máquinas que a gente vai ter referência para poder fazer essas crianças aqui. Vamos lá, galera. Upgrade em Melayne, suas miniaturas nunca mais serão as mesmas. Faça também um upgrade na sua coleção. E é isso aí, galera. Então estamos aqui agora, né, com aqui ó, as duas máquinas, né, no PC, aqui para a gente ver como que é o carro de verdade, depois tentar passar para a miniatura, né, aqui estamos com Monte Carlo, Monte Carlo, daqui a pouco vamos mostrar também aqui o El Camino, aqui ó, o El Camino, como que ele é, né, as duas miniaturas, os dois carros, né, muito bem, né, elaborados aqui, muito bonito todos os dois. Agora vamos aqui, ó, para a transição aqui, mostrando as duas miniaturas, né, elas como vieram da Mattel, né, da marca Hot Wheels. As duas bem simples ali, tem as aqui, todas elas tem os detalhezinhos de casa e tal, principalmente aqui o Monte Carlo, muito bonito. Mas vamos deixar ainda mais bonitas essas duas miniaturas. Aqui mostrando para vocês, né, a canetinha cromada que está fazendo sucesso aí, galera que pode comprar, compra logo. Link na descrição, todos os materiais que eu estou usando aqui também, as tintas, só não tem na descrição aqui as caixinhas. Estou zoando essa caixinha aqui com pavio de dente, clipe, agulha, várias coisinhas. Vamos aqui, vamos então tirar a tinta branca, vamos começar então fazendo, aqui ó, vamos começar a fazer as placas. Vamos fazer as placas das duas miniaturas. Então como vai ficar, bem legal para vocês, mostrando aqui. É só ir acrescentar a tinta, tá, ajeitando ela no retângulo, né, da placa, que já tem aqui o formato, né, na miniatura mesmo, já tem as placas. Você só vai acrescentar a tinta branca. E é isso aí. Agora aqui, a gente vai acrescentar, né, nos meios dos faróis, todos os dois faróis dessas duas miniaturas, são bem simples. Aqueles faróizões redondos, né, de máquinas antigas, de clássicos. Tá, então você vai arredondando a tinta e vai acrescentando. Essas duas miniaturas vão ficar muito legais, muito legais mesmo, principalmente por causa daquela caneta cromada. Você que é customizador, você que curte fazer detalhes nas duas miniaturas, procure arrumar aquela miniatura, aquela miniatura não, aquela caneta. Aqui, agora, vamos fazer o sombreamento, né, das grades, né, porque as duas máquinas têm as grades bem escurecidas e só o cromadinho ali das gradezinhas, pá, que o contonete a gente vai tirar o excesso. Porque essa grade é bem pra dentro, então meu dedo não consigo, não consigo ter acesso com o dedo, então precisei utilizar um contonete. Aqui, ó, vai utilizar de novo pra gente ir tirando e colocando somente onde que a gente ia deixar, né, a tinta lá, vamos ver se for, ó, galera. É isso aí, ó, top demais. Agora com a canetinha, a famosa caneta cromada, a gente vai fazer, né, ao redor do farol das duas máquinas. Um, né, como se fosse aquela partezinha de lata ao redor do farol, ó, que top. E é isso aí, agora eu vou fazer aqui também, né, as lanternas traseiras das duas miniaturas, já acabamos lá de fazer os dois faróis, né, tô mostrando somente de uma. Mas aqui da lanterna eu creio que eu vou mostrar as duas pra vocês. E o mesmo detalhe também com a caneta também irei fazer. Aquele detalhe tromado ao redor. Vai ficar legal demais. Fique atento aí que é upgrade de manlining. Mas aí pra mim continuar fazendo esse upgrade, galera, já dá o likezão lá embaixo. E pra fortalecer muito mesmo, comenta alguma coisa aí, comenta a miniatura, comenta se você tá gostando, o que vocês querem ver nos próximos updates. Entendeu? Comenta alguma coisa, já compartilha com um amigo e a Brazuncar tá precisando disso aí, cara. Fortalecimento, vamos pra cima. Vamos aqui então, como eu falei, né, fazer agora a pintura da lanterna traseira também do El Camino. Que é muito bonito. Que é a miniatura que já ganhou uma corrida aqui na Brazuncar. Surpreendeu todo mundo. E agora a parte da caneta cromada. Que a galera adora, a galera tá curtindo demais, né, ver isso sendo feito. Que são os friso. Olha que maravilha que fica, ó. E é uma coisa muito simples, galera. É só ter a mão calma e fazer. Olha que legal que fica. Olha isso então, galera. Olha como que ficou os frisos da laterais, da janela. Rapaz, você vê coisas simples e detalhes pequenos que fazem muita diferença na sua miniatura. E aí? Agora essa miniatura virou uma miniatura premium. Vou guardar aqui. Agora eu vou pegar outra pra amantecar pra vocês. Olha a próxima. É o Camino, como que ficou esse abóbora com esse cromado maravilhoso. Maravilhoso. Galera, fala pra mim, comenta aí. Qual dos dois ficou melhor? Quem é do Team Monte Carlo ou quem é do Team El Camino? E é isso aí. Show de bola, galera. Muito obrigado você que assistiu. Muito obrigado mesmo. Valeu por participar da Brazuncar, por assistir os conteúdos. Valeu. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. E é nóis. E é nóis. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL